6 processos 48.500, 36.45.2012 e 31. Autorização da empresa Energia Sustentável do Brasil implantar os recursos necessários para dotar a usina hidrelétrica de geral para prestar o serviço ancillar de autorrestabelecimento. O diretor relator, doutor André Peptoni. O operador nacional do sistema elétrico, o ANS, por meio da carta 122 de 3 de fevereiro de 2012, solicitou a energia sustentável do Brasil, Doravante SBR, providências para dotar a usina hidrelétrica de geral da capacidade de prestar o serviço ancillar de autorrestabelecimento. A SRG, pelo ofício 58 de março de 2012, solicitou ao ANS os estudos relacionados à necessidade de prestação desse serviço ancillar, bem como a estimativa do seu custo. Tais estudos foram encaminhados à ANEL em 20 de junho de 2012. Por intermédio do ofício 155, a SRG consultou a empresa sobre o relatório elaborado pelo ANS, questionando se o gerador diesel, que será utilizado para prestar o serviço de autorrestabelecimento, já estava previsto no projeto executivo da usina de geral, bem como solicitou o detalhamento dos cursos de engenharia apresentados no relatório do ANS. A SBR, por intermédio da correspondência 1.312 de julho de 2012, apresentou os custos incorridos e detalhou a função do gerador diesel já instalado na OHI geral, que será utilizado também para a função de autorrestabelecimento. Mediante a nota técnica 58, a SRG recomendou autorizar a SBR implantar as facilidades necessárias à prestação do serviço ancillar de autorrestabelecimento pela OHI geral, estabelecendo, para tanto, o ressarcimento financeiro à empresa de R$ 162.500,00, referidos a julho de 2012. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e a referendou-o é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria cancelou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Senhores diretores, a resolução da ANEL 265, de 2003, ela estabelece os procedimentos para a prestação dos serviços ancillares de geração e distribuição. Lá no artigo 2º, no inciso 7, define o seguinte, que o autoreestabelecimento, ou então o Black Start, que é o jargão técnico, é a capacidade que tem uma unidade geradora ou usina geradora de sair de uma condição de parada total para uma condição de operação, independente de fonte externa para alimentar seus serviços auxiliares para colocar em operação suas unidades geradoras. A resolução estabelece que a implantação do serviço ancillar deverá ser precedida de autorização da ANEL, após estudos elaborados pelo ONS. Segundo a SRG, a análise realizada pelo ONS ficou evidenciado que o sistema Acre-Rondônia possui como única fonte de autoreestabelecimento a UHS Santo Antônio, sendo descartada a possibilidade de recomposição via sistema interligado nacional, por meio dos bipolos Porto Velho e Araraquara. Diante disso, a SRG concluiu com o que concordo pela necessidade de a UHE-Giral ser dotada dessa função com o objetivo de prover recursos adicionais ao autoreestabelecimento, trazendo segurança ao sistema elétrico naquela região. Passa-se então a análise dos custos relacionados à implantação das facilidades necessárias à prestação do serviço ancillar, assunto disciplinado no parágrafo 2º do artigo 8º da Resolução de 2005. O ONS elencou os seguintes custos para a implantação do serviço ancillar de autoreestabelecimento de Giral. Então foi ponderado, senhores diretores, que um grupo gerador diesel de 1.000 KVA, equipamento, obras civis, montagem e acessórios, ao valor de R$ 1.131.740,00, e também horas de engenharia para estudo sistêmico e para revisão de projeto, ajustes em software, que foi considerado 3 engenheiros, 2 meses, 900 homens, hora, ao valor de R$ 165.000,00. A análise de tais custos realizada pela SRG foi dividida em dois tópicos, duas vertentes. A primeira, custo do gerador diesel, e a segunda, custo de engenharia para elaboração de projeto, adequação de software e comissionamento. Com relação ao gerador diesel, senhores diretores, a SRG informou que se trata de equipamento já instalado, ou seja, já tinha previsão desse instalador, desse equipamento em Giral. Não foi por causa desse serviço que foi instalado o equipamento. O equipamento já constava da UHA Giral. Já estava previsto no seu projeto executivo para atender as cargas prioritárias de uma das casas de forças. Segundo a SRG, a função de atender o serviço de autoreestabelecimento não comprometerá a função primordial para Giral do gerador diesel, pois se fará de forma ocasional. Diante disso, acompanho a recomendação de não considerar o valor desse equipamento no custo total passível de ser reconhecido para o ressarcimento. Informo que houve reuniões com a empresa e o agente, no início, estava meio relutante, mas ao final compreendeu e acatou esse encaminhamento. Com relação ao custo apresentado para o serviço de engenharia, adequação de software e comissionamento, a SBR, na correspondência 1.312, revisou os custos inicialmente apresentados pelo MS para R$ 162.500. E aqui está discriminado em 20 mil estudos de suportabilidade dos equipamentos da usina quando energizados durante o autoreestabelecimento. Análise, verificação e revisão de engenharia foi feita pela empresa de consultoria ao valor de R$ 132.500 e os custos com viagens e apresentações no MS de R$ 10.000, totalizando, então, mostrando como é que se compõem os R$ 162.500. A SRG concluiu que o valor pleiteado é razoável considerando o quantitativo de mão de obra envolvido, os custos do homem-hora apresentado e a especificidade dos profissionais envolvidos no trabalho. A SRG, contudo, ressalvou que, após a UHA-Giral estar dotada da capacidade de autoreestabelecimento, inclusive com a assinatura do contrato de prestação de serviços ancilares, junto ao NS, a SRG e a SFF, farão a auditoria para determinar o custo final do pedido. Esse valor, que deverá ser confirmado por despacho dos titulares das duas superintendências técnicas, não poderá superar o valor a hora autorizado, que será atualizado pelo IPCA até aquele momento, devendo ser ressarcido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica por meio do encargo do serviço do sistema. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.000.36.45.2012.31, voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa, objetivando autorizar a energia sustentável do Brasil a implantar os recursos necessários para adotar o UHA-Giral de capacidade e prestar serviço ancilar de autoreestabelecimento e também pelo ressarcimento a SBR no valor máximo de R$ 162.500,00, desde que devidamente comprovado pelas superintendências SFF e SRG, o valor de R$ 162.500,00 é referido a julho de 2012, tudo isso para instalação dos equipamentos e execução de serviços necessários de dotar o UHA-Giral de capacidade de prestar serviço ancilar de autoreestabelecimento. É o voto. Ok, discussão? Antigamente as empresas de gerações, especialmente as de grande porte, faziam esse serviço e se orgulhavam. Hoje em dia, R$ 162.000,00. Não há algo daquela ali, né? Quando a gente tiver já valendo a nossa resolução de análise do impacto regulatório, esse vai ser o tipo de processo que não faz sentido. a gente fazia um regulamento, mas hoje é necessário. Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator, a instituição decidiu. Autorizar a energia sustentável do Brasil, implantar os recursos necessários para dotar ao UHA-Giral da capacidade de prestar serviço ancilar de autoreestabelecimento e o ressarcimento financeiro a SBR no valor máximo de R$ 162.500,00, referido a julho de 2012 para a estação dos equipamentos e execução dos serviços necessários, adotaram essa usina, com a capacidade de prestar o serviço ancilar de autoreestabelecimento. E aí E aí